IPEM, PROCON e Polícia Civil fiscalizam postos de combustíveis de Natal e região metropolitana? Passagem de trem vai ficar mais cara a partir desta sexta-feira. O aumento será de 100%. Governo paga esta semana servidores que recebem até 4 mil reais. Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência debate o trabalho das Centrais de Interpretação de Libras. E ainda vai faltar água em Nova Parnamirim nesta quinta-feira. Isso e muito mais na edição desta terça-feira, dia 8 de maio, do Câmara Repórter. O Governo do Estado informou que vai pagar nesta sexta-feira, dia 11, os salários de abril dos servidores que ganham até 4 mil reais e todos os funcionários da saúde independente da faixa salarial. Nesta terça-feira foram pagos os salários dos servidores da área de segurança. Não há previsão para o pagamento dos servidores que recebem acima de 4 mil reais. O Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte, IPEM, deflagrou uma operação nesta terça-feira para fiscalizar os postos de combustíveis de Natal e região metropolitana. A ação contou com o apoio da Polícia Civil e de técnicos do IPEM de outros estados. Na maioria dos postos visitados, foi encontrada irregularidades. A fiscalização iniciada nesta terça-feira já percorreu 15 postos de combustíveis do Estado. De acordo com o diretor-geral do Instituto de Pesos e Medidas, em 90% dos estabelecimentos foram encontradas irregularidades. Como lacres violados, lacres colados, a não existência de lacres. E o lacre, ele é muito importante numa bomba de combustível, que é ele que dá a segurança de que não sofreu, o consumidor não está sofrendo prejuízo. A fiscalização contou com o apoio da Polícia Civil e de equipes do IPEM de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Paraíba. Uma das principais irregularidades encontradas pelos técnicos é a violação do lacre deste equipamento aqui. A violação ocorre quando o lacre é retirado e posteriormente colado. E isso pode significar que o posto está cobrando uma quantidade pelo combustível, mas entregando bem menos ao consumidor. Os lacres são do Inmetro e dão acesso à regulagem das bombas. Para o representante do IPEM de São Paulo, com o rompimento do lacre, a calibração das bombas pode ser manipulada diretamente nos postos. São lacres que deveriam impedir o acesso aos componentes de calibração da bomba. Então, o que nós percebemos é que esses lacres foram abertos e recolocados com cola, para dar a impressão de que não haviam sido violados. E eles davam acesso ao dispositivo de calibração. Então, o estabelecimento pode abrir esse lacre, modificar a regulagem da bomba. Então, ela vai fornecer uma quantidade menor de combustível. E depois, quando está num horário em que as equipes de fiscalização estão atuando, ele vai, abre novamente esse lacre, ajusta a bomba corretamente e deixa ele com cola ali para que fosse imperceptível a adulteração da quantidade. Os postos que cometeram irregularidades identificadas pela fiscalização serão multados. As irregularidades serão encaminhadas para a Polícia Civil, que vai investigar o cometimento de crimes. Essas multas vão de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. A gente, pela experiência, já detectou que vai ter posto, que vai ter multa em torno de R$ 50 mil. E, sem falar, as penalidades da lei, que nós estamos em parceria com a Delegacia do Consumidor, que irá receber esses autos e tomar as medidas criminais de apuração e consequente responsabilização. O representante do Instituto, responsável por garantir as medições e pesos corretos, diz que a fiscalização vai continuar pelos próximos dias e orienta que a população fique atenta. O consumidor é o maior fiscal no momento em que ele tem que ficar atento à sua rotina de quilômetros percorridos com a quantidade de combustível. Se ele ficar atento a quantos litros entrou no carro dele de combustível cada vez que ele abastece, se ele souber quantos quilômetros o carro dele faz mais ou menos na cidade e quanto ele gastou, ele vai notar que tem algo de errado. Nossa produção entrou em contato com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Rio Grande do Norte, mas ninguém quis se pronunciar sobre as irregularidades. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos anunciou um reajuste de 100% na tarifa. Com isso, a passagem sai dos R$ 0,50 para R$ 1. Apesar do aumento na tarifa ter sido anunciada no início desta semana, os usuários não foram pegos de surpresa e já estavam sabendo da notícia. A senhora já está sabendo que a passagem vai aumentar? Estou. Subi hoje. Já, já. Subi agora de manhã. O novo valor da passagem começa a valer a partir do dia 11 de maio. Após 15 anos sem reajuste, o preço passa de R$ 0,50 para R$ 1. O Ministério do Planejamento recomendou e o Conselho de Administração da Companhia de Trens acatou o reajuste. Segundo nota oficial divulgada pela CBTU, essa iniciativa tem o objetivo de recuperar as perdas inflacionárias. Isto significa dizer que a receita obtida com o valor da venda das passagens não evoluiu de acordo com os custos e, por isso, o aumento para reequilíbrio das contas. Mesmo diante do reajuste em 100%, a passagem de trem custa menos de um terço do valor cobrado pelos ônibus, que tem tarifa de R$ 3,35. Eu achei justo porque está um conforto muito bom agora e é merecido R$ 1,00, né? Está certíssimo, porque já fazia muito tempo que era R$ 0,50. E agora R$ 1,00 e o conforto só melhor ainda. Para quem mora perto, mora em cidade longe, como Ceará Mirim, a pessoa anda até em casa por R$ 0,50 ou R$ 1,00, está bom demais. A Receita Federal abriu nesta terça-feira a consulta ao lote residual do Imposto de Renda. Confira. As restituições residuais são de 2008 a 2017. O crédito bancário para 125 mil contribuintes vai ser realizado no dia 15 deste mês, somando um total de R$ 200 milhões. A restituição vai ficar disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate desse valor neste prazo, deverá fazer o requerimento pela internet. Para o contribuinte saber se teve a declaração liberada, deverá acessar o site da Receita Federal ou então ligar para o Receita Fone, no número 146. A Receita Federal também libera aplicativos no smartphone e tablets para facilitar essa consulta. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter. O abastecimento de água em Nova Parnamirim será suspenso nesta quinta-feira pela Caerne. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte iniciará a próxima etapa da obra de ampliação do abastecimento do bairro e, por isso, algumas ruas e avenidas serão afetadas. O fornecimento de água será retomado após a finalização do serviço, sendo normalizado em até 72 horas. Agora a gente muda de assunto para falar que os vereadores aprovaram na sessão ordinária desta terça-feira uma emenda que altera a lei orgânica do município. O projeto da vereadora Natália Bonavides determina que a Procuradoria da Casa Legislativa represente judicialmente e extrajudicialmente as ações e processos da Câmara Municipal. Por alterar artigos na lei orgânica do município, a emenda da vereadora Natália Bonavides exigiu um quórum qualificado de 20 vereadores. A modificação vai garantir que não haja conflito de interesses entre os poderes executivo e legislativo. Na lei orgânica, a lei orgânica é como se fosse a Constituição do município de Natal. Tinha constando que a Procuradoria Geral do município, que é um órgão do poder executivo da Prefeitura, era quem representava judicialmente a Câmara. Mas, ora, nós temos uma Procuradoria na Câmara, inclusive muito competente, por sinal, então a emenda foi justamente para fazer com que, a partir de agora, é a Procuradoria da Câmara quem representa a Câmara. Durante a sessão, o vereador Sandro Pimentel destacou que há pelo menos um mês aguarda pelo envio das contas dos gastos publicitários da Prefeitura de Natal. A solicitação foi feita à Secretaria de Comunicação do município. A recusa na transparência foi o que motivou o vereador do PSOL a convocar o secretário da pasta a comparecer à Casa Legislativa. Eu pedi, como direito constitucional meu, pedi todo o detalhamento das despesas com publicidade institucional de 2017 e o primeiro trimestre de 2018. Fizemos isso em março. De lá para cá, a gente vem cobrando ao secretário de comunicação e hoje a informação que ele deu é que tem mandado tudo para o Ministério Público que eu fosse lá pegar no Ministério Público. O que é isso? Eu achei uma agressão brutal, uma falta de respeito à casa e à população. Os vereadores começaram a discutir hoje a modificação na regularização fundiária do município de Natal. Segundo a autora do projeto, a vereadora Nina Souza, 70% dos imóveis de Natal não são regularizados. Agora, os vereadores vão aguardar um prazo de 48 horas para, enfim, votar esse projeto em segunda discussão. O último projeto aprovado em segunda discussão foi de autoria do vereador Robson Carvalho. A matéria determina a instalação de placas de alerta em locais com alta incidência de acidentes de trânsito. Será implantado placas em locais com riscos eminentes de acidente, de atropelamento e, consequentemente, de óbito. Então, estamos no mês do maio amarelo. Esse projeto é de caráter preventivo e foi aprovado hoje pelos demais pares aqui na Câmara Municipal de Natal. Os vereadores da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida se reuniram para tratar das centrais de interpretação de libras. Instrumentos considerados fundamentais para a acessibilidade e cidadania dos surdos em Natal, as centrais de interpretação de libras foram debatidas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. O intuito é esse, é fazer valer as centrais de libras, que é uma realidade que é possivelmente execuível, como constatei em João Pessoa e outros municípios do interior da Paraíba também, que tem a implementação. E por que não, Natal, que hoje foi contemplado com duas centrais, ainda não tem nenhum em funcionamento. A importância da central de interpretação de libras para intermediar a comunicação dos deficientes auditivos no dia a dia foi apontada por entidades representativas dos surdos. A comunidade carente, principalmente, tem necessidade deste atendimento, dessa comunicação é a pior barreira que o surdo enfrenta. Então, se a gente conseguir transpor essa barreira através da central, vai ser de uma importância enorme para essa comunidade que vem sofrendo há muito tempo, para as menores coisas que você pode imaginar. Entendeu? De comprar um pão numa padaria a fazer uma cirurgia cerebral. Entendeu? Você não encontra alguém que se comunique com você. E já ocorreram coisas, assim, horríveis, né? Por falta de entendimento. Eu acho que, principalmente na área da saúde, é necessário que fique muito claro o que o paciente está passando para o médico e tudo mais, né? Judicial, educacional. Então, é de suma importância. Na capital potiguar, duas centrais deveriam funcionar desde 2013. Segundo a Secretária Municipal de Assistência Social, presente à reunião, um dos principais motivos da ausência é uma discordância no modelo de implementação estabelecido pelo governo federal. A questão é de contratação de pessoal. Eu não estou dizendo que não existe profissionais aqui em Natal ou do Estado, né? Que possam realizar essa função. Mas, mediante as exigências que a Secretaria Nacional de Direitos Humanos nos respondeu, dizendo do que nós teríamos que contratar, a forma de contratação para o poder público, para o poder público, seria através de concurso público, e nós o fizemos, e deu deserto. Então, mediante essa dificuldade, fomos atrás de parceria. A falta de intérpretes e profissionais disponíveis e habilitados para atuar nas centrais, também seria um problema para o serviço não funcionar. Como resultado da reunião, a formação de uma comissão mista, com representantes do Legislativo, Executivo e Sociedade Civil, para efetivar o funcionamento das centrais. Uma comissão de trabalho para se reunir, para pensar na proposta formal, para encaminharmos a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Então, acho que eu saí daqui mais animada, clareou mais as ideias, e que possamos também unir esforço para fazer valer as centrais de livros. A grande demanda é a falta de profissionais habilitados. Então, a grande exercez é essa, que nós iremos estar trazendo essa pauta para solucionar. A legislação eleitoral deste ano escondeu as campanhas políticas. Esse é o assunto de hoje do comentarista Antônio Melo, nosso comentarista de política. Com a resolução do TSE, baixada no final do ano passado, a festa transformou-se em velório. O horário da propaganda, que já foi de uma hora, hoje, com o tempo a ele reservado, jogou esse período para clandestinidade. 35 minutos apenas. Mais grave ainda. A resolução reservou para os candidatos à presidência da República, que hoje seria o mais de 20, 12 minutos e 30 segundos para todos. Escassos segundos para discutir. Lava-jato, a reforma da Previdência, o sucateamento da saúde, a insegurança, o desemprego e tudo mais. Você acha que dá? Os candidatos a governador, todos juntos, vão ter 10 minutos, 3 vezes por semana. E os senadores, apenas 7. Ou seja, alguns segundos para eles fazerem suas campanhas. Para piorar ainda mais, o período de propaganda na TV e no rádio foi reduzido para míseros 35 dias. Portanto, o que era festa, virou mesmo, foi velório, velório da democracia. Atenção estudantes de direito, a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte lançou o edital para o oitavo teste seletivo para estagiários de direito? As vagas são destinadas para os núcleos de Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, Macaíba, Cearamirim e São Gonçalo do Amarante. As inscrições custam R$ 40,00 e devem ser feitas presencialmente na sede do núcleo da cidade em que o candidato quer concorrer. É importante lembrar que esse teste, esse processo seletivo, é para a formação de um cadastro reserva para os futuros estagiários da Defensoria Pública. As provas vão acontecer no dia 24 de junho na sede dos núcleos das cidades em que os candidatos se inscreveram. Os locais serão divulgados no site da Defensoria Pública, que é o www.defensoria.rn.gov.br. As inscrições seguem até o dia 4 de junho e quem quiser mais informações sobre os pré-requisitos para participar do processo seletivo e também da documentação necessária, é só consultar o site da Defensoria. Luísa Mendes para o Câmara Repórter. No próximo bloco, temos a entrevista do dia e o convidado de hoje é o pré-candidato ao Senado, José Vieira, do PSB. Eu volto já. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital. Graças ao recurso da multiprogramação, quatro emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a rede legislativa de TV digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca é só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a rede legislativa de TV digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta com o Câmara Repórter e agora a gente vai falar de política com o meu convidado de hoje, que é o José Vieira. Ele é candidato, pré-candidato ao Senado. Seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui hoje conversando, batendo um papo com a gente. Olá, Amanda. É um prazer. Bom, eu começo perguntando o setor produtivo, ele precisa de um representante no Congresso? Sem sombra de dúvida. O último representante de fato que nós tivemos foi o deputado Nélio Dias. Com a perda dele, o setor ficou órfão. Mas não só o setor agrícola, o setor produtivo de um modo geral, a indústria, o comércio. Nós estamos andando pelo Estado e a Federação da Agricultura, como o próprio Sebrae, me deu essa condição de poder, nesses anos, circular o Estado, discutir, conversar, ver de fato o que está acontecendo no Estado, as dificuldades da indústria, do comércio, da agricultura. E nós verificamos que realmente o empresário, quem gera emprego, renda, precisa sim estar também participando das decisões do Estado. Daí surgiu então essa ideia, vamos dizer assim, de lançar o seu nome para essa disputa. Isso, foi uma convocação praticamente que nós tivemos, do setor produtivo, pedindo que nós colocássemos nosso nome à disposição. E por que ao Senado, e não para a Câmara Federal, ou deputada estadual? É que o setor entendeu, o setor produtivo, que o Senado é uma casa que precisava também de termos um fortalecimento da bancada do Rio Grande do Norte, em função também do... As pessoas não estão muito satisfeitas com o modelo atual que está aí. Nós temos parlamentares que estão com mais de 30 anos no Senado. Está na hora de mudar. É, o Senado não pode ser considerado uma aposentadoria. Bom, para você que está assistindo então essa entrevista, lembrando que José Vieira, ele já falou desse setor produtivo, agrícola, isso porque ele é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Norte, e também presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Agora, é um pouco difícil, vai ser um pouco difícil fazer campanha esse ano, né, José Vieira? Você já começa a sentir isso já por conta dessa descrença do nosso eleitor? É, eu acho que, na realidade, a dificuldade é do modelo político que foi colocada aí, da legislação política, porque a lei eleitoral, ela só beneficia quem está no mandato. Quem não tem mandato não consegue avançar muito, porque o fundo partidário é de quem tem mandato. A estrutura toda, ela é montada só para proteger quem tem mandato. Mas nós estamos conversando com a população, nós estamos trocando ideias, escutando sugestões, e isso tem me incomodado muito da infelicidade das pessoas. Aonde nós estamos indo, para o interior do Estado, as pessoas estão infelizes, elas estão insatisfeitas com a nossa bancada, com o governo, de modo geral. Então, é nesse sentimento de mudança que nós achamos que é possível fazer diferente, fazer um Estado diferente, trabalhar a bancada de uma forma diferente, com protagonismo maior. O Senado, apesar de ser uma casa revisora, ele também tem as comissões de desenvolvimento. Por exemplo, nós precisamos de criar uma política agrícola para o semiárido nordestino e do Rio Grande do Norte, que está inserido no bioma Caatinga. E não existe esse projeto, não existe nada nesse sentido que possa garantir segurança aos agricultores, que quando fossem produzir e tivesse frustração, mecanismo de proteção já se disparasse automaticamente, para que não houvesse necessidade de nós irmos para Brasília, de pires na mão, ficar pedindo e mendigando lá ao governo federal. E o que são esses mecanismos? Imediatamente, quando for decretado um Estado de emergência em função de uma seca, de um enchente, que os financiamentos já sejam prorrogados automaticamente, já que naquele ano não vai ter colheita. A questão da perfuração de poços, sistemas de irrigação simplificados, um trabalho de fomento volumoso para o rebanho. O que é o volumoso? É a alimentação. Se você teve seca, você não tem comida para o seu rebanho. Então, o Estado precisa de providenciar mecanismos sem burocracia para que o agricultor possa comprar o alimento e salvar o seu rebanho, para não acontecer o que aconteceu nessa seca que nós passamos, que nós perdemos quase 50% do nosso rebanho no Estado. Não dá para ficar dependendo apenas da chuva, não é? Agora, a gente, o senhor citou, inclusive, em relação aos nomes que nós temos aí já há vários anos na política, alguns deles citados em operações, outros nomes investigados e o senhor também falou dessa questão da omissão. O senhor acha que, por exemplo, os nossos senadores, os nossos deputados federais, nessa seara mais federal, eles foram um pouco omissos em relação a essa seca que o ser idói até tão pouco tempo ele enfrentou? Eu diria que eles estão já um pouco cansados. Já deram a contribuição deles no passado. Eu acho que chegou o momento que eles ficaram assim, muito acomodados. As coisas não chegaram nem na velocidade nem na quantidade necessária para que nós pudéssemos minimizar os efeitos da seca. Por outro lado, e aí eu defendo com muita clareza os privilégios. Eu sou contra terminantemente privilégios de super salários. Eu não concordo que um senador da República tenha que ter 14º salário, 15º salário. Eu sou contra esses excessos. Um gabinete com 80 funcionários, isso é um absurdo. Verba de gabinete. Não, e de funcionários. contratar os seus colaboradores. 80 é muito. Então, nós precisamos de reduzir, nós precisamos de fazer o dever de casa. Então, nesse sentido que eu acho que é importante nós podermos ajudar o Rio Grande do Norte, fortalecer o interior. De que forma? Nós temos os parques nossos de energias renováveis. Depois que é construído um parque de energia renovável, que é um parque eólico, energia solar, não fica mais nada no município. Nós precisamos de buscar mecanismos que esse bolo do governo federal, da carga tributária que é cobrada, volte para o município. Nós não podemos apenas ficar trabalhando para multinacional, porque todo o dinheiro daquela energia que é produzida no interior do estado, que seja em Parazinho, João Câmara, enfim, todo o estado produza, mas a conta de energia é cobrada para quem consome. mas precisa de ficar alguma coisa lá na base e isso não fica. Como é o petróleo. O petróleo fica. Os produtores nas terras onde tem produção fica para o produtor, mas também gera os royalties. Nós não temos um... Nós precisamos de criar um modelo de royalties das energias renováveis também. Isso é fortalecer o interior. Isso é gerar emprego no interior. Outra questão também, nós precisamos de fortalecer a região de Mossoró. Com a saída, com a diminuição da Petrobras, ninguém está discutindo uma alternativa para Mossoró. Então, nós precisamos de ter essas alternativas. Qual o ambiente que nós precisamos de criar naquela região para poder atrairmos mais empresas ali? Por exemplo, agricultura irrigada, fazer com que a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, regularize a questão dos poços maduros para que os pequenos produtores possam produzir o petróleo e vender para a Petrobras. Então, é muita coisa que dá para se fazer. Agora, o que tem me preocupado diariamente é a questão da segurança. Falta de segurança no campo, falta de segurança nas cidades e nós precisamos de fazer uma integração de todas essas polícias. E isso é responsabilidade do governo federal. O governo federal precisa de integrar as polícias porque nós estamos no Rio Grande do Norte especificamente, nós perdemos a guerra com a criminalidade completamente. Então, nós precisamos de fortalecer, nós precisamos de levar a segurança a quem produz. Na opinião do senhor, por exemplo, falando nessa questão da segurança, o senhor está falando do governo federal, mas onde é que o governo do estado está errando nessa questão da segurança pública? Por exemplo, o governo do estado, nós temos muita dificuldade de custeio para as polícias. Por que ele não tira recursos do fundo que já existe de combate, que é o FECOP, de combate à pobreza e tudo, que é permitido um percentual para dar o custeio à polícia? Porque ele está criando restaurantes populares, ele está fazendo várias ações sociais, mas ele poderia tirar um percentual desse fundo para garantir o custeio da polícia, das delegacias do interior. As nossas delegacias do interior nem sequer tem um toner numa impressora para poder fazer um boletim de ocorrência quando um cidadão chega para fazer uma ocorrência. Então nós precisamos de dar o mínimo de condições de trabalho para a nossa segurança também. Agora, integrar as polícias civil, militar, polícia rodoviária, polícia federal precisa de trabalhar com inteligência. Se não trabalharmos com inteligência e com infraestrutura, não adianta ficar comprando carro novo a todo momento. Isso não resolve. Ajuda, mas não resolve. Falando um pouquinho agora sobre a assistência social, José Vieira, muito tem se falado nos últimos dias em relação ao presidente Temer que daria um reajuste, aumentaria o benefício do Bolsa Família. Primeiro, o senhor concorda com esse programa e o senhor acha que realmente esse benefício deveria ser reajustado? Concordo plenamente com o programa, é um programa de suma importância, porém, nós precisamos de criar as portas de saída, porque o maior programa social que tem é o emprego. As pessoas precisam de entender isso, o maior programa social é o emprego, é onde se tem dignidade, é onde as pessoas conseguem dar sustento adequado à sua família. Agora, o Bolsa Família, ele é necessário, mas ele não pode servir como uma renda permanente para uma família. Nós precisamos de criar mecanismo de porta de saída. Eu acho que o sucesso de um Bolsa Família não é das pessoas que entram para o programa, você precisa dimensionar das pessoas que deixam o programa. Esse é o grande sucesso de um programa social. Então, eu sou a favor, concordo, eu acho que precisa, tem pessoas que realmente necessitam, mas precisamos de criar mecanismo como curso de qualificação, dar oportunidade a essas pessoas, levando oportunidade para elas no interior do Estado. Então, é um programa sem sombra de dúvida, muito importante. E melhorar também a qualidade de ensino, por exemplo, aqui no nosso Estado, nós temos péssimos índices do IDEB, por exemplo, que é o índice de desenvolvimento da educação. O senhor acha que a gente precisa melhorar em que na educação? Toda. Do ensino, da infância às universidades. A qualidade do nosso ensino é de fazer vergonha. Essa é a grande verdade. Eu digo porque eu sou, também tenho uma pequena indústria, contrato pessoas da área, da academia, e o nível de formação é assustador, que é muito baixo. Os nossos alunos de segundo grau também técnicos, qualidade ruim, nós precisamos de melhorar. As pessoas, quando entram para a universidade, eu acho que elas precisam de se preocupar em estudar. Muitas vezes, elas se preocupam só em ficar fazendo os movimentos, participando de movimentos, sociais, isso é importante, é, mas a academia, o estudar, o conhecimento, esse está ficando no segundo plano. E nós precisamos de resgatar isso. Se nós vermos as universidades fora do Brasil e o ensino básico nosso, o ensino é um negócio assustador. Esse modelo precisa de ser aprimorado. Nós precisamos de ter qualidade, de fato, no ensino da educação no Brasil. A universidade, o senhor acha que é de responsabilidade só do governo federal? Ou o senhor acha que os estados, por exemplo, o Rio Grande do Norte em relação ao UERN? O governo do estado, ele tem realmente que se dedicar e que disponibilizar verbas para se manter uma UERN, por exemplo? Olha, eu acho a UERN importante para o estado, como existem várias universidades estaduais pelo país afora, mas também precisa de criar um fundo. E como vai se criar esse fundo para poder sustentar a UERN? Precisamos de estudar um mecanismo que venha de alguma fonte para poder dar condições da UERN funcionar. Não tenha dúvida que a universidade federal, as universidades do curso superior é de responsabilidade do governo federal. Nós concordamos. Mas também não é porque nós temos universidade estadual que nós temos que acabar com ela. Não, nós precisamos de fazer com que ela seja autossustentável. E outro detalhe, o que tem nos preocupado é que os alunos da UERN, muitos deles são de outros estados. então está perdendo um pouco a função do objetivo da universidade estadual aqui, que é tentar poder dar educação, formação aos nossos cidadãos do Rio Grande do Norte, mas isso muitas vezes não vem acontecendo. E não tem como mudar isso. Mas nós precisamos de criar mecanismos que ela seja uma universidade que consiga trabalhar, que consiga ser gerida e sustentável financeiramente com mecanismos de convênios, com parcerias com o setor privado. É possível? É. É só querer. O Rio Grande do Norte não tem projetos, Amanda. Esse é o grande problema. Nós não temos projetos de desenvolvimento para o Rio Grande do Norte. Nós não temos um grande projeto na infraestrutura, não temos na área de indústria. As coisas vão acontecendo de forma improvisada, é isso? Totalmente improvisada. Aí perdemos o hub, construímos um aeroporto, nós não tivemos capacidade de articulação como o cearense teve e tem, que hoje lá tem mais de 10 voos internacionais já em Fortaleza e o Rio Grande do Norte está ficando aí em isolamento. Aqui não passa transnordestina, nós estamos ficando isolados em todos os projetos estruturantes do Brasil. O porto nosso, ele é pequeno, ele não atende à demanda da nossa exportação de fruta, como aconteceu esse ano. Apesar do porto do Natal ter sido o maior porto de exportação de fruta do Brasil, mas nós tivemos problema no porto de volume. Então, o porto está pequeno e você precisa, imagine só atravessar Natal todinha para você chegar dentro do porto. Olha que trânsito. Nós precisamos de ter um porto que atenda à parte de minério. O Rio Grande do Norte tem ótimas condições de exportar minério, mas nós não temos condições de logística. E por isso que não cresce, então. O Rio Grande do Norte, enquanto não tiver gestores políticos preocupados com o desenvolvimento, que tenha compromisso com o Rio Grande do Norte e menos compromisso consigo mesmo, dificilmente nós vamos sair dessa maresia, dessa situação caótica que o Rio Grande do Norte se encontra. José Vieira, e como é que estão as negociações para as coligações? O senhor é candidato pelo PSB, já tem alguma coisa já confirmada? É, nós fomos convidados para podermos ir para o PSB. Por que o PSB? Também percebemos que a população não quer radicalismo, nem da esquerda e nem da direita. As pessoas do Estado, o cidadão, ele está preocupado com alguém que tenha responsabilidade, que esteja preocupado em resolver os problemas do Estado. Esse radicalismo, não. esse, não. E o PSB é um partido que agrega tanto um pouco da esquerda como da direita. É um partido que não tem polêmica com ele. Então, essa foi uma das ideias de podermos ir para ele. Por outro lado, nós estamos caminhando com o vice-governador Fábio Dantas, que é candidato a governo. É uma pessoa que está muito preparada, está focada, conhece os problemas, apesar do governo não ter escutado ele durante esses anos e ele, por isso, ele se afastou do governo. Então, nós achamos que é possível sim. É possível fazer um Rio Grande do Norte diferente. É possível fazer com que a população do Estado volte a ter tranquilidade. Na questão da segurança, na saúde, nossos hospitais regionais estão todos um caos pelo interior do Estado. A saúde está muito ruim, segurança está ruim, educação está ruim, está tudo ruim. E nós precisamos de virar essa página. Para encerrar, as alianças. As alianças, até as convenções é conversa. Todo lado, todo dia, tem um movimento diferente. Nós temos muita simpatia conversando com os partidos pequenos, tem o próprio PSDB, que, inclusive, o nosso vice-governador Fábio Dantas, pré-candidato, teve na reunião com os vereadores do PSDB. Mas nós estamos conversando com todos os segmentos. Nós não temos recessão, a não ser com o atual governo. Com o resto, nós estamos conversando, dialogando, e vamos construir, de fato, um projeto seguro, a médio e longo prazo, querendo saber aonde queremos chegar para que o Rio Grande do Norte volte a ter a importância que ele sempre teve no cenário do Nordeste e do Brasil. José Vieira, pré-candidato ao Senado pelo PSB, foi o meu convidado de hoje e eu te agradeço pela entrevista e desejo boa sorte. Muito obrigado pela oportunidade. O Câmara Repórter desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todo mundo. Na quarta-feira eu volto com muito mais, então continue ligado na TV Câmara, tá? Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Amém.